Salut! Aqui é a Dayi para mais uma dica de francês, então vamos lá! Então hoje eu vou te explicar um pouquinho quais são os pronomes pessoais em francês. Então vamos lá, para que servem os pronomes pessoais? Os pronomes pessoais, eles indicam primeiramente quem fala, segundo, com quem fala, e terceiro, de quem se fala. Então vamos lá, vamos começar. Je, je, significa eu. Tu, tu, com esse uzinho bem fechadinho. Tu, tu, il, il, a língua vai lá no seu da boca. Il, il, ele, el, el, é a mesma coisa. A língua vai lá no seu da boca. El, el, ela. Nu, nu. Tu, nós. Vu, vós. Il, de novo, presta atenção. Il, eles. El, el, elas. Se você prestou bem atenção, aí no vídeo apareceu para você como se escreve os pronomes. E uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque realmente só dá para ver na escrita, é como se fala il ou el no singular e il ou el no plural. Realmente só muda na escrita. A pronúncia não muda nada. A gente tem também o on, na terceira pessoa do singular. Eu fiz um vídeo mais específico falando do on e como você tem que utilizar e quando você tem que utilizar. Então, em algum lugar desse vídeo vai estar aparecendo aí um link para você acessar o vídeo e entender um pouco mais sobre o on. Certo? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um videozinho bem curtinho. E eu quero que você também deixe aqui nos comentários as suas dúvidas de francês. E eu vou tentar te responder em vídeo. Ou então, vou comentar lá na sua pergunta. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Bisu! Tchau!